Olá meu irmão, minha irmã, terça-feira, 16 de agosto, terça-feira da vigésima semana do tempo comum e segundo dia de quaresma de São Miguel. Sejamos muito bem-vindos a nossa família diária, você que pela primeira vez me encontra aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a nossa família diária, se inscreva aqui no nosso canal. Minha gente, o Padre quer falar com você, que é membro do nosso site, padrimario.com.br, seu Diário Espiritual da Quaresma de São Miguel está lá, lá na pastinha Diário Espiritual, entra lá, clica e vamos viver bem esse tempo maravilhoso de quaresma de São Miguel. Com um vídeo diário, né? Segunda sábado o Padre reza a missa às 6 da manhã e faz oração da quaresma lá no momento das preces, mas também todos os dias, hoje é o segundo, temos o vídeo aqui da quaresma de São Miguel. Está na descrição do vídeo, só você clicar ou depois digitar aí, Padre Mário, quaresma de São Miguel, o segundo dia, e assim a gente reza juntos. E ainda antes do início, muita gente entrando em contato conosco, com o nosso suporte, presta atenção no que o Padre vai dizer. Você que está com dificuldade para renovar a assinatura, descrição do vídeo, clica ali e assiste, a nossa equipe explica num vídeo que eles fizeram tudo para você, tá bom? E você que quer ser membro do nosso site, entra lá. E por causa do tanto de gente que nos procurou e a nossa equipe é pequenininha, a gente acabou se atrasando com algumas coisas, a questão da plataforma, nós vamos estender o preço do site, que é uma assinatura anual de 12 parcelas de R$5,90 nesse preço, até o dia 31 desse mês, enquanto for mês de agosto, por causa de alguns problemas lá da plataforma. Está tudo funcionando, mas as renovações, então, é tanta coisa, a nossa equipe é pequenininha. Então, para facilitar esse mês de agosto, até o fim do mês de agosto, nosso site se mantém nesse valor de R$59,00 por ano, ou 12 parcelas aí de R$5,00. E a partir de setembro é reajustado para quem for entrar no site, tá bom? Para quem já é membro, as renovações são sempre no mesmo valor. Vamos ao evangelho, então, de hoje, minha gente, nessa terça-feira. A igreja procurou para nós um evangelho tão bonito. Mateus 19, de 23 a 30, diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade, os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como é difícil para o rico entrar no reino dos céus? E Jesus, para dizer o quão difícil é, inventou um exemplo, é mais fácil, mas que é o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. E aí os discípulos, mas então quem pode ser salvo? Vamos tentar entender esse evangelho aqui hoje. Ele é a sequência do evangelho de ontem, do jovem rico. Senhor, o que me falta? Vai, vende tudo. Ah, não, né? Ficou tão triste, não conseguiu seguir Jesus. E aí Jesus, diante daquele jovem de ontem, que era, vivia os mandamentos e tudo mais, não conseguia se desapegar do dinheiro, vai dizer hoje para você e para mim, mas como é difícil para um rico entrar no reino dos céus? Riqueza é todo o apego à coisa ou pessoa, é toda coisa ou pessoa que tem o poder de me entristecer. Lembra de ontem? Ele ficou triste, então, isso é a minha riqueza. Mas, fazendo essa aplicação moral, espiritual, nós não podemos fugir do fato de que a conversa aqui do evangelho de hoje, de ontem, é riqueza, não é riqueza, é riqueza, é dinheiro. Mas, irmãos, o dinheiro é muito perigoso. São Paulo vai dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O dinheiro tem seu magnetismo, seu encanto. É a única coisa que Jesus comparou a Deus na Bíblia, não foi pecado nenhum, foi o dinheiro, não poder servir a Deus. E o dinheiro, como é difícil para um rico entrar no reino dos céus? Porque o dinheiro, ele tem outra lógica para a vida, diferente da lógica de Deus, do acúmulo, do poder, da conquista, da futilidade, da avareza, do medo. Quantas pessoas nem desfrutam do dinheiro que tem. Tem gente que tem muito dinheiro e vira fanfarrão, né? Tem gente que tem muito dinheiro e vive igual pobre, porque aquele número hipnotiza ele, ele preserva aquilo, mesmo não desfrutando até da vida. Então, como é difícil para um rico entrar no reino dos céus? Ah, a minha riqueza pode ser o meu namorado. Tá, pode ser, Jesus está falando disso também. Mas, de modo mais concreto, Jesus está falando aqui do dinheiro mesmo. E aí, a pergunta dos discípulos é interessante. Ouvindo isso, então, que é difícil ter rico no céu, sobretudo pelo número de caridade que ele deixou de fazer, com toda a riqueza que tinha, interessante isso, tem tanto, mas não serve para nada, tudo isso aí que você tem, não serve para ninguém, só para você mesmo, né? Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então, quem pode ser salvo? Presta atenção, meu irmão, nessa pergunta. Como é que é, Jesus? Se o rico não vai para o céu, então, quem é que vai? Ou seja, o que está subentendido nesse espanto e pergunta? Para eles, se uma pessoa era rica, significava que ela estava muito perto do céu. Se ela é rica, Deus gosta muito mais dela do que gosta do pobre. A riqueza era, sim, entendida como um sinal que distinguia o abençoado do desgraçado. E tem muita igreja de esquina e de televisões poderosas pregando e ensinando isso aí. A riqueza como o critério para saber se você está perto ou longe de Deus. Esse é o espanto dos discípulos. Jesus resolveu esse problema faz dois mil anos atrás, mas a gente ressuscita ele até hoje. A riqueza como o critério da benção, da felicidade, da alegria. Quantas pessoas dentro das igrejas se perguntando, será que Deus me ama? Como é que pode Deus me amar? Se eu ando nesse uninho e aquele que nem reza, anda de corola, levando a cívica. Olha! E aí Jesus, então, vai responder, né? Para os homens, isso é impossível, né, Pedro? É impossível que um pobre seja abençoado e amigo de Deus. É impossível para o ser humano pensar que um rico, saudável, nas melhores festas, do bom e do melhor, esteja na rampa do inferno. Para os homens é impossível, entendeu? Mas para Deus tudo é possível. Sim, é possível a Deus. Ser amigo íntimo dos pobres e virar as costas para os ricos e o rico continua rico. Para o homem, isso é impossível. É porque a nossa mentalidade é outra. Mas, irmão, ser cristão, o evangelho é mudar a perspectiva, é mudar a cabeça, o olhar, inclusive, em relação à riqueza e ao dinheiro. E aí Pedro engata. Tá bom, senhor. Nós deixamos de tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar, então? Uma vez que parece que o senhor não se anima muito com os ricos e eu deixei tudo para andar com o senhor, quer dizer que eu não vou ficar rico? O que eu vou ganhar com isso? Aí Jesus diz para Pedro o que vai ganhar. Combinado, não sai caro. Então, Pedro, vê se você fica satisfeito com isso. Se não, nem continua andando atrás de mim. O que nós vamos ganhar, meus irmãos? Se nós andarmos com o senhor. Jesus disse, em verdade, vos digo, no último dia, quando o mundo foi renovado, quem viveu a santidade e deixou tudo por mim, vai se sentar comigo para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que, por causa de mim e do evangelho, não por causa do pecado, da vida bandida e bagunçada, mas por causa de mim. Tiver deixado. E aí Jesus faz uma lista de coisa que não é pecado. Gente, o cristão não deixa só pecado. A santidade não se faz em deixar pecado. Quando você deixa o pecado, quando eu deixo o pecado, a gente não progrediu nada. A gente só zerou a conta. Deixar o pecado não faz você ter uma poupança gorda no banco. Deixar o pecado faz você quitar as dívidas, mas não tem nada lá. Então Jesus vai fazer uma lista de coisas que não é pecado. Mas quem tiver deixado por causa de mim o pecado? Não. Casas. É pecado ter casa? Não. Irmãos, irmãs, que culpa eu tenho de ter irmão ou irmã? É uma bênção ter irmão ou irmã. Pai e mãe é pecado ter pai e mãe? Não. Filhos, que bênção. Campos. Mas por que eu vou deixar tudo isso? E olha que tem gente deixando tudo isso para ir pecar, hein? Não. Por causa do meu nome, do evangelho. Por causa da missão. Por causa da santidade. Quantas vezes Jesus se apresenta diante de nós e a gente fala Ai, Jesus, mas e a minha casa? E o meu descanso? E o meu tempo? E o meu dinheiro? E o meu namoro? E o meu feriado? Percebe como é? Olha o que Jesus está dizendo. Mas por causa do meu nome, quem deixa também coisas boas, dignas, não porque é bobo que não gosta, por causa do meu nome, do reino. Nós estamos em quaresma de São Miguel. Qual é o pecado, gente, em comer um chocolate, tomar uma cerveja, comer uma carne? Não é pecado. Por que estamos deixando isso? Qual é o pecado de dormir oito horas por noite? Nenhum. Por que estamos acordando para rezar com o freio, com o instituto resto, e depois a mim? Por quê? Por causa do nome dele, do reino dele. Por causa de algo maior. Entende? Jesus diz, vai receber cem vezes mais essas coisas, só que sem possuir. E no fundo, a pessoa tinha um, dois ou três irmãos de sangue, agora ele se sente irmão de todo mundo. Tinha um, para chamar de mãe, para chamar de pai, no fundo, virou filho de todo mundo. E até mesmo a riqueza e os bens materiais, nada disso está no meu nome, nada disso é meu, mas eu me relaciono com tudo isso de um modo tão saudável, de um modo tão pleno. é como se fosse meu. Quando você não sente inveja, aquilo é seu. Então, você passa na frente de uma fazenda cheia de boi, como você só precisa comer um bife mesmo, todos os outros boi que estão lá, apesar de não ser seu, no fundo é seu, porque se você for comer um bife, o boi cumpriu utilidade na sua vida. Essa libertação das coisas que Jesus está falando. E, não só isso, terá como herança, patrimônio, a vida eterna. E aí Jesus, então, vai dizer a lógica de Deus. Olha lá, Verde Palmeiras, né, minha gente? Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. Os primeiros. Os mais ricos, os mais poderosos, os mais bonitões, os mais saudáveis. Na fila do céu, se é que vai, são os últimos. E muitos que agora são os últimos. Ah, isso é bobo, fica esse negócio de rezar, fica aí atrás de padre, igreja, não dá camisa pra ninguém. Muitos que agora são os últimos, né? Às vezes você está aí, né, Vieta? Ai, que todas as minhas amigas já casaram, só é que não, padre. Não aguento ser madrinha de casamento das minhas amigas. Muitos que agora no olhar humano são os últimos, serão os primeiros. Veja, Deus enxerga a fila de outra forma. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a gente precisa passar no buraco da agulha, né? A gente precisa passar na porta do céu. Por isso, rezemos. E nessa quaresma de São Miguel, quem está fazendo com o padre, está na descrição do vídeo. Ou depois você digita aí quaresma de São Miguel, padre Mário, e na segunda dia. para que São Miguel, quem como Deus, riqueza nenhuma como Deus, para que isso nos ajude a passar no buraco da agulha, para que a gente tenha como herança o reino dos céus e possamos, gritando, Miguel, quem como Deus, vencer o poder da ambição, do apego na nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.